E-E-E-E-U-S-T-V Antes de mostrar na galera, vamos lá falar um pouco mais sobre a boate Baton. Eu vou conversar com os DJs. Luizinho, quais são os últimos lançamentos? Aqui na Baton, as músicas que a galera mais agita, tá assistindo as do momento. Melody, MC Free e também Rock My Heart, que a galera delira. What's up, Level 3? E-E-E-E, essas são as músicas que a galera mais curte aqui na boate Baton. Tá valendo, então, e agora pra você nós vamos conferir algumas imagens da boate Baton. Vamos começar com o Super Serginho, um dos donos da boate Batom em Birigui. Tudo bem, Serginho? Tudo jóia, a noite, primeira noite, Dance TV aqui na Batom, realmente, pleno êxito, rapaziada agitando, todo mundo gostando dessa super noite. Tá valendo, então a partir de agora, eu te convido pra dançar aqui na boate Batom em Birigui. Vamos saber, então, que clipe a galera quer ver aqui no Death TV. Fala, galera! Fala, Gia Svarpier, Janet Jackson, Janet Jackson, Janet Jackson, Janet Jackson. Se você me perguntou, eu digo que a galera são amor. É isso que é, eu acho que ele... Olha, vocês estão todos ficando curiosos. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha.